Bom dia, hoje já é o segundo dia de Cavalgada, ontem foi um pouco frio, chovendo, mas hoje, como vocês podem ver, nossa, umzão, hein? E aí, gente, vocês estão prontos para a Cavalgada de hoje? Sim! Tem som! De frente para a Lagoa dos Peixes, né? Essa é a Lagoa dos Peixes, esperando o pessoal para sair para a Cavalgada, que vai levar a gente até o mar, na Barra da Lagoa, a gente está indo para lá. Um suco, uma maçã e um sanduíche, aí desce e tal, aperta os arreios e continua. Então, nós vamos fazer o que vocês fizeram ontem, só que vocês pararam no meio da ilha ali, então hoje se continua reto até o mar, aí se vai cavalgar beira de praia, são lugares, como eu disse para vocês, que não tem ar durante nada, não tem encada, não tem luz, não tem... Não tem ar, só vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente chegou aqui na Barra da Lagoa, onde é a Lagoa do Peixe, que está aqui na nossa esquerda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Faltou aula de volteio pra você! Asumtou até a época! Aê! Você está gostando da natureza Fábio? Foi muito, uma delícia o passeio. Cansou? Cansei. Está na hora de ir. Não, a gente já está chegando, daqui a pouco tem churrasco. Está todo mundo indo junto. Como é que é? Agora, depois dessa... A segunda fase? Depois que nós galopamos ali, está todo mundo indo junto agora. Não consegui ver os flamingos, olha lá. Olha lá, olha lá. Mas no vídeo. Não rolou. Ah, tem lá. Olha os flamingos, Sil. Viu eles voando lá? Vamos lá. Bem mais legal. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Chega rápido. De novo. De novo. De novo. Ixi, caramba. Meu tênis. Eu vou sentar a frente muito bem, Dardininho. Vamos olhar. Eu vou mandar descanso. Vamos lá. Ídiasm. Àfix. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Fábia, depois do churrasco gaúcho, roubou uma coisinha pra depois. Olhem só. Não, essa sobremesa é muito boa. Um negócio de uma rapadura de doces de leite, que eles chamam. Eu já comi três e essa aqui é a quarta, que é pé de noite. Porque era a última. Então eu escondi no meu bolso. A Fábia, depois do churrasco gaúcho. 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 A Fábia, depois do churrasco gaúcho.